Se for um samba Nem vou pensar com que roupa Se eu vou de cedo ou de estou Se for um samba eu enfrento A noite fria e o vento Se for um samba é pra já Porque eu nasci pra sambar Que seja um samba baiano Mineiro ou pernambucano Que seja em Sampa ou no Rio Se for um samba eu me enfio Um samba pop ou rural De escola ou fundo de quintal Se for um samba é pra já Porque eu nasci pra sambar Se for um samba tô dentro Atrás, na frente ou no centro Se for um samba eu me meto Na multidão ou no preto Se for um samba eu me encaixo Requebra em cima e embaixo Se for um samba é pra já Porque eu nasci pra sambar Se for um samba me chama Que eu vou até de pijama Nem vou pensar com que roupa Se eu vou de cedo ou de estou Se for um samba eu enfrento Se for um samba eu enfrento A noite fria e o vento Se for um samba é pra já Porque eu nasci pra sambar Que seja um samba baiano Mineiro ou pernambucano Que seja em samba ou no rio Se for um samba eu me enfio Um samba pop ou rural De escola ou fundo de quintal Se for um samba é pra já Porque eu nasci pra sambar Se for um samba eu me enfio Se for um samba eu me enfio Se for um samba eu me enfio